Oi gente, vamos fazer hoje essas coisinhas lindas e delicadas, gente, olha Biscoitinhos decorados com pasta de leite, olha que lindinho Muito fofo mesmo, delicadinho, muito fácil de fazer, tá? Eu já trouxe aqui no canal biscoitos feitos com glacê, já ensinei a fazer o glacê real E também já fiz com pasta, hoje eu estou trazendo novamente com pasta Porque além de ser muito mais fácil de trabalhar a pasta, ainda é muito delicioso também, né? Fácil, rápido, você pode deixar seus biscoitos lindos com a sua pasta Então vamos lá, esse daqui, olha, eu vou ensinar em uma próxima aula Foi feito com glacê real, tá? Foi coberto com glacê e eu fiz uns enfeitezinhos de glacê e coloquei depois Vou estar mostrando para vocês também esses enfeites que eu fiz com glacê real para ir aplicando depois Por exemplo, essa florzinha aqui, olha, é que eu aproximei bem, tomara que esteja dando para ver direito Essa florzinha aqui é a de glacê real que eu faço bem antes e deixo guardado para ir colocando nas minhas decorações Então agora a gente vai fazer um coraçãozinho com florzinha de pasta, tá gente? E a cada semana eu trago um vídeo diferente de biscoitos Eu abro a massa, né? Essa é a pasta, gente, com água e glucose, pode ser qualquer pasta Mas sempre adicione um pouquinho de glucose para deixar a massa mais elástica, tá? Agora, eu abri a massa bem fininha, eu vou pegar meu cortador, o mesmo cortador que eu cortei o biscoito Ah, gente, o vídeo da massa do biscoito, como eu faço meus biscoitos, também tem aqui no canal, tá? Agora eu vou pegar essa massinha que eu abri e vou colocar no biscoito Só isso, gente, trabalha com a massa fresca Que assim não precisa passar água, nada Ela já cola automaticamente, ó Só dá uma apertadinha de leve e está pronto, tá? Agora aqui eu já tenho alguns, olha Com a massinha, né? Com a pastinha de leite E eu vou decorar agora um desse daqui Vou mostrar para vocês a decoração com a rosinha de leite Agora aqui, olha, eu fiz um rolinho É muito simples, gente, olha Fiz um rolinho, aí eu achato para ficar bem fininho, né? E agora eu enrolo Simples de tudo Olha, vai ficar uma florzinha bem pequenininha, bem fácil de entender Agora eu vou dar um beliscão bem baixo assim, vou apertar, olha Para abrir as pétalas, tá? Então, olha, vai ficar só ali que lindinha Bem pequenininha, gente, olha Aí vai ficar esse conezinho aqui, eu venho Corto bem rente aqui Porque eu vou colar essa florzinha Dá uma ajeitadinha nela se for preciso É rapidinho, isso aqui você faz um monte Muito rápido Agora eu vou vir aqui, olha Como eu já colei a base aqui há um tempinho Ela já não está mais fresquinha Então, coloco um pouquinho de água aqui com um pincel E aperto a minha florzinha aqui com cuidado Pronto Já coloquei uma florzinha no meu coraçãozinho Nós poderíamos parar por aqui mesmo, né? Que já estaria bonitinho Principalmente para você vender, colocar alguns no saquinho e ficar lindo Mas, olha, vamos supor que você vai fazer personalizado Tem essas plaquinhas, gente? Isso aqui vem tipo um disquinho Eu quebrei Eu tirei Destaquei as letrinhas Porque fica mais fácil para usar Então, isso aqui é uma letrinha M Eu venho E pressiono Olha que prático Né? Fica lindo Se for personalizado Vamos supor É Maria Né? É Você usa a inicial Agora eu vou fazer umas folhinhas Aqui com corante em gel E álcool de cereais Coloco um pouquinho de álcool de cereais No corante E vou fazer umas folhinhas aqui Gente, isso aqui é coisa que você faz rapidinho Rapidinho Não tem Nossa folhinha é do seu jeito Bem delicadinho Tá? Pode deixar só a florzinha se você quiser Mas eu adoro Eu não posso ter tinta e pincel na minha mão Né? Se você gostar Você faz assim Dá um charme a mais, né? E assim Já estaria pronto Só que Eu vou dar um Fazer tipo um pês-ponto Aqui nas laterais Você pode fazer isso Antes também É só ir marcando Pode ser a ponta de um palito Fica muito bonito, gente É um trabalho que você faz muito rápido Olha que gracinha Que fica, gente Olha Rapidinho Pra finalizar A gente pode pegar um pouquinho de pó Sabe? Pó Nácar Que é um pozinho perolado Passar Fica lindo em cima da florzinha Nossa Fica muito lindo mesmo Valoriza muito Esse daqui Olha Eu fiz Eu tô com a mão cheia de coragem Esse daqui eu fiz Só pintado Olha lá Pintei uma rosinha E escrevi Amo você Tudo isso Eu vou estar trazendo pra vocês Gente Uma vez por semana Eu não vou falar o dia Porque quando a gente fala o dia O que acontece? Pode Pode ser que não dê certo Tá? Pode ser que não dê certo E aí eu não gosto Então uma vez por semana Eu trago Vou trazer biscoito pra vocês Tá? Esse daqui Olha Eu só fiz o pês-ponto Eu colei Colei a letrinha Tá vendo? Cortei a letrinha E colei aqui Destaquei ela Muito simples Olha que gracinha Esse daqui Como eu já mostrei Eu fiz com o confeito Que eu mesma fiz Eu colei aqui Tá? Esses daqui Que eu falei pra vocês Que eu vou ensinar Também vai ser no próximo vídeo Aí a gente vai trabalhar Só com glacê Hoje a ideia é pasta, né? Olha esse daqui, gente Grandão Eu quero fazer esses grandões aqui E a gente vai pintar Só pintura Olha que interessante Esse aqui Eu cortei Primeiro eu colei A massa branca Depois vim com O cortador menor Tirei Cortei a massa branca Tirei Né? Destaquei daqui E fiz um rosa E coloquei aqui Tá? Olha, gente Isso aqui é uma terapia Além de dar dinheiro, né? Trazer lucro pra gente É uma terapia E você também pode Fazer apenas Os coraçõezinhos Só, olha Que bonitinho Nesse tom quente Bem clarinho Não precisa muita coisa Tá? E aí toma muito cuidado Ao colar as florzinhas Tá? Olha Esse aqui eu fiz A massinha já tava seca Mas então você faz Trabalhando com a massinha fresca Tá? Que é muito simples Muito simples Esse espintado aqui Gente, eu amo também Então cada dia Que eu vir com Biscoito Eu trago Uma Uma nova Um novo jeito De fazer Tá? Esse aqui eu fiz florzinha A gente vai fazer aqui Junto Se Deus quiser, né? Viu como é simples? Rapidinho a gente faz Então a gente fez A ideia apenas De colar a massinha Fazer o pês-ponto Que é essas marquinhas Que a gente fez Colocar a florzinha E marcar a letrinha Essas letrinhas A gente encontra na Shopee No Mercado Livre A gente encontra na internet Tá, gente? Esses marcadores De letrinhas Tá? E é muito simples Muito simples Eu comprei o meu Na Daiso Que é uma lojinha Que tem no shopping Aqui em Campinas Tem no shopping Mas eu acho que Se eu não me engano Em São Paulo Tem na 25 de Março Então Você pode comprar Pela internet Que é super prático E fazer as marcações Tá? E aí vocês coloquem aí Na Nos comentários O que vocês querem Que eu traga primeiro Se é O que você quiser Tá? Se você quer O biscoitinho com glacê Ou continuar com massa Vocês vão amar também Quando eu trouxer A pintura Na pasta Gente É muito Muito legal Fica muito lindo E você pode fazer Personalizado Você pode fazer também Esse daqui também É de 3 centímetros Você pode fazer No formato Que você quiser Fica lindo Mas vamos ficar Com os coraçõezinhos Com os coraçõezinhos Que todo mundo ama Não tem quem não goste Como opção Pro dia das mães Né? Dia dos namorados Ou pra qualquer dia Não tem dia específico Pra você dar um mimo Pra alguém Ou pra outra pessoa dar Né? Você vai vender E a outra pessoa Vai Comprar E é isso aí Gente Muito simples Muito gostoso De fazer Eu quero falar Tudo num vídeo só Né? Mas não dá Então Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Fiquem atentos Fiquem atentos Tá? Aos vídeos Pra vocês Não perderem nada Não se esqueça Gente Assistiu o vídeo Dê um like Tá? Não custa nada Né? Pra gente E também Compartilha o vídeo Vejam os confeitos Que eu disse Que eu uso Pra decorar Alguns biscoitos Que é muito prático Olha Eu coloquei tudo assim Isso aqui Eles duram Gente Até ano Tá? Vou dizer um ano Porque é praticamente açúcar Né? Açúcar puro Olha Vou mostrar Direitinho Pra vocês Às vezes eu faço um bolo Eu já tenho aqui Olha Meus Sabe Minhas decoraçõezinhas É muito prático Muito prático Pra alegrar a família da gente Com uma coisa tão simples Esses branquinhos aqui Olha Eu fiz Coraçõezinhos E flores Olha que legal Olha Florzinha São bem pequenininhos Olha Se tiver bastante like Nesse vídeo Eu vou ensinar Isso daqui Pra vocês